E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer aí, como vocês já viram na Thumb, né? Uma X99, que já é bastante conhecida aí da galera. Eu mesmo já trouxe aí há um ano mais ou menos atrás essa placa. Fiz vários testes, testei processadores nela. E de fato é uma placa-mãe muito interessante. E aí o inscrito do canal me alertou sobre esse novo modelo aí da QD4 que eu quero trazer aqui pra vocês, fazer alguns comentários, né? Não só sobre ela, mas outras placas que sofreram algumas alterações. Então se achou legal, deixa aquele seu likezão, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E na descrição também vai seguir aí os grupos do Telegram. Beleza? Então depois da vinheta vamos ver essa placa e o diferencial dela. Vambora! Bom pessoal, então aqui na tela já tô com um anúncio, tá? Mas não se importem muito com o preço, até porque esse anúncio aqui é aquele que vem com o kit, né? Já vem com processador e memória e a gente sabe que hoje é completamente inviável comprar em kit. A gente tem que comprar de maneira separada pra fugir aí das taxas acima de 50 dólares. E lembrando que logo logo já vai ser implementado também as taxas do amor abaixo dos 50 dólares, né? Então cada vez mais eles estão complicando aí a gente poder comprar aquilo que é um pouquinho mais em conta no AliExpress, em sites aí da China, enfim. É sempre o pobre que se lasca, essa é a verdade, né? Mas enfim, galera, essa daqui é a QD4, na qual eu falei que eu já trouxe aqui no canal. É uma placa-mãe bem interessante, tem review dela, como eu falei. Vocês podem dar uma olhada aqui, tem acho que uns 5 ou 6 vídeos que eu fiz fazendo vários testes nela. E aí, pessoal, recentemente, né? Como eu disse, um inscrito do canal me mandou essa daqui, ó. E o grande diferencial dela, que eu acredito que eu não vi isso em nenhuma outra X99, é a quantidade de slots NVMe. A gente tem aqui um total agora, ó, de 3 slots. Olha que legal, né? Que bacana. Então a gente tem esse daqui, 1, temos aqui 2 e tem aqui 3. E os 3 são NVMe, com exceção desse último aqui, que você também pode colocar aí um Wi-Fi caso você queira, né? Então ele te dá também essa possibilidade. Uma coisa, galera, né, que eu não posso afirmar pra vocês, até porque eu não tô com ela em mãos, e infelizmente ela fica acima dos 50 dólares, como a gente pode ver aqui, ó, 344 reais. Lembrando que eu tô deslogado da minha conta, né? Alogado vai pra uns 370, mais ou menos, e aí, claro que fica acima dos 50 dólares e fica totalmente inviável comprar. Mas eu só tô trazendo, galera, porque se de repente essa placa-mãe entrar em alguma promoção, talvez seja uma ótima pedida aí pra quem quer bastante armazenamento de alta velocidade, onde aqui a gente teria praticamente 3 slots PCI Express 3.0. E como a gente sabe que os processadores IONS trabalham com 40 linhas do PCI Express, então a gente pode dizer que existe uma comunicação direta com esses 3 NVMe com o processador, né? Porque aqui se a gente pegar são 3X4, a gente teria 12 linhas aí diretas. Contando com mais um X16 aqui, daria 28 linhas, e aí, claro que aqui acabaram tirando aquele X1 que tinha aqui pra poder colocar mais um NVMe. Mas mantiveram o X4 aqui embaixo, que geralmente esse aqui é conectado ao PCH da placa-mãe. Aqui, pessoal, nessa ilustração, eu coloquei a antiga e a nova aí lado a lado, pra gente ver algumas diferenças. Se a gente olhar, por exemplo, da metade pra cima, a gente vê que é praticamente tudo igual, né? Claro que a gente não tem como aqui confirmar com relação aos componentes, até porque foram feitas algumas revisões, não só nesse modelo, mas em outras também. E aí, pode ser que eles acabaram melhorando, principalmente, a gente percebe as placas de entrada, a questão do VRM. E elas trabalham basicamente aí com 6 fases de alimentação para o processador. Nesse caso, a gente tem aqui, ó, 10 capacitores sólidos de filtragem, tanto no modelo antigo, quanto no modelo mais novo. Então, muita coisa é parecida. Essa daqui, ela é uma placa-mãe Quad Channel, né? E lembrando que algumas placas-mãe X99 não são Quad Channel, assim como a PR9, a P4, a ED4. Então, digamos que isso é um ponto a favor também dessa placa em ter o Quad Channel. Agora, já na parte de baixo, galera, a gente pode perceber algumas pequenas mudanças, até porque, como foi removido aqui, ó, o X1, a gente pode ver que nessa aqui do lado esquerdo, ó, na mais antiga, tem aqui dois capacitores, ó, na parte superior, tem um aqui embaixo, já do outro lado não tem, porque aqui foi adicionado um NVMe. Outra coisa que eu devo também ressaltar aqui, galera, essa placa, ela trabalha com seis portas SATA 3.0. Mas, geralmente, quando tem aqui, ó, uma quantidade dessa de NVMe, e nem sempre assim, tem placas-mãe até com dois NVMe, que quando você usa o segundo, automaticamente, uma dessas portas aqui, ó, ou até mesmo duas, elas são compartilhadas e param de funcionar. Então, você passa a ter aqui quatro ou cinco portas SATA 3, se você tiver usando duas ou três entradas M.2 aqui, tá? Então, não posso afirmar, mas eu acredito que nesse caso seja isso. O chipset aqui de ambas, né, geralmente vai vir aí o Q87, o Z87, tem também o B85, tem vários chipsets aí adaptados, né, de desktop para essas placas-mãe servidoras. Não é um modelo que vem com o chipset original, que seria o C612 ou o próprio X99, como é chamado. Na parte inferior, a gente vê que as pinagens, ó, são muito, muito parecidas, ó, tá? Praticamente iguais aí, a USB 2.0, 3.0, a porta J-com, o painel frontal, o codec de áudio aqui, acredito também que seja o mesmo, que é o ALC897, que geralmente são esses que são colocados aí nas X99. Os conectores aqui, ó, de oito pinos para o processador e o 24 pinos, ó, continuam exatamente iguais nas mesmas posições. Então, pelo menos, pessoal, né, a gente tem aí já uma primeira placa-mãe, vamos dizer, X99 com três slots NVMe. Agora, claro que eles podem fazer ainda mais melhorias, como fizeram em outras placas. No caso aqui, ainda eles poderiam melhorar, né, dar uma tunada, como fizeram em outras placas, a questão do dissipador, né, eles poderiam colocar aqui um dissipador de calor com um ventoinha, aquele dissipador ativo, né, poderia colocar também aqui uma carenagem, um acabamento nas entradas USB aqui traseiras, né, também ficaria bem interessante, claro que tudo isso vai ficando mais caro aí o projeto. Ambas aí trabalham com PCB de seis camadas, então tem muita coisa que é igual, o principal mesmo é essa quantidade de slot NVMe que eu achei interessante trazer aqui no canal para vocês. Voltando aqui para o Aliexpress, ó, um exemplo aqui é a própria X99 MR9A. Essa daqui é a versão Pro, então a MR9A, ela não tinha aqui esse dissipador aqui, ó, né, com um ventoinha aí ativa. A MR9A comum, por exemplo, ela só tinha o dissipador igual ali da QD4, igual de outras, né, só a dissipação passiva. Aí resolveram adicionar aqui uma ventoinha para dar uma melhorada na refrigeração ali do VRM, já que são placas, né, que esquentam um pouco devido ao processador também que você coloca, e aí decidiram colocar isso aqui para melhorar. Aí também colocaram a carenagem aqui, colocaram o debug display, coisa que a MR9A comum não vem, e aí eles vão aprimorando, o que eu acho bem interessante. Então esse é o caso aqui da MR9A Pro. Ó, outra que também tunaram, eu fiz um vídeo aqui no canal, foi essa aqui, ó, a X99 K9. Antigamente, aqui também ela não tinha esse tipo de dissipador. Eu tenho um vídeo aqui específico falando só, né, dessa placa-mãe K9 aqui, que eu acho ela uma das mais bonitas, X99 aí, para quem quer montar um setup todo branco, né, full white, ou quase full white, né, porque essa daqui tem uns slots na cor preta, então acaba destoando uma coisa ou outra, mas fica legal que fica contrastante. Mas essa aqui, ou aquela placa-mãe que eu já trouxe no canal também, a ED4, ela é toda branca, com os slots na cor laranja, que não ficou muito legal, mas enfim, ela é bem parecida com essa também. E também o modelo D4, né, que é outro modelo que eu também já trouxe, que é toda branca, bem bonita. Inclusive, na aparência, ela parece muito essa daqui, que é a K9, tá? E outra também, pessoal, que andaram tunando aí ultimamente, foi a famosa RS9, que tá aqui, ó. Essa aqui é a mesma história. Antigamente, ela não tinha aqui esse dissipador ativo, aí colocaram nela agora. Ela não tinha o debug display, colocaram, enfim. Eles vão aí mudando, né, de tempos em tempos. Porém, a QD4 eu achei interessante trazer aí no vídeo para vocês, porque eu acredito que muita gente não deve ter visto. E eu achei, né, interessante. Eu vou deixar o link dela na descrição, para quem quiser adquirir quando ela entrar em promoção. Então, se de repente ela ficar abaixo dos 50 dólares, e com os impostos ela chegar até uns 320, 340 reais, eu acho que é uma placa mãe interessante, que valeria a pena. Se você quiser conhecer a versão anterior dela, eu tenho, como eu disse, vários vídeos aqui no canal. Tá? Mas assim, achei legal aqui para trazer para vocês. É um modelo bem bonito também, né? Eu acho. Ela toda preta e azul aí, eu acho que fica bem legal no setup, enfim. Mas tá aí, galera, né? Mais informações dela, a gente vai ter aqui embaixo. É sempre interessante que a gente dê uma lida. Tem algumas ilustrações aqui bem legais. Aqui mostra, né, que ela é Quad Channel, as portas SATA 3. Não mostra em detalhes se vai ser desabilitada alguma porta SATA, ao usar os 3 NVMe. Mas, enfim, é legal que vocês sempre deem uma olhada. Se, de repente, ela entrar em alguma promoção, quem sabe eu não posso trazer aqui no canal. E tá aqui, ó, a ilustração dela mostrando os 3 slots NVMe. É armazenamento para um boné, né? Então, você pode colocar 3 NVMe aqui e mais 6 SSDs aqui, ó. Então, totalizando 9 unidades de armazenamento, né? Então, imagina aí, né? Quanto que você não pode armazenar numa placa mãe dessa. Então, tá aí, pessoal. Mais uma placa mãe X99 que eu quis trazer aqui no canal para vocês. Com essa informação adicional aí, né? Essa novidade. Se ela entrar em promoção, com certeza eu vou pegar e vou trazer aqui no canal para vocês. Então, tá aí, pessoal. Não vou entrar mais em muito detalhe sobre a placa, porque, como eu disse, eu já tenho review dela aqui no canal. Era mais para trazer a novidade para quem ainda não viu. Achei muito legal isso aqui. Quem sabe, né? Enfim, então é isso, pessoal. Se gostou, deixa aquele likezão. Se inscreve aí no canal. Ativa a sineta e entra para os grupos do Telegram. Tudo na descrição. E o link dela também vou deixar. Se baratear, a gente compra essa bagaça e traz aí no canal. Tudo bem? Então, vou ficando por aqui. Fica aí, meu forte abraço. E até a próxima. Valeu!